No parque de exposições, tudo que há de moderno para melhorar a produção e facilitar a vida do homem do campo. Essa representante de uma marca de máquinas agrícolas trouxe o trator Puma 215 com 230 cavalos de potência. Mas força não é o único atrativo dele. A máquina possui um sistema capaz de realizar atividades sozinha, como o plantio, por exemplo, inclusive fazendo voltas e curvas através de um sinal por satélite. Além disso, através de telemetria, é possível gerenciar todo o trabalho através de um sistema remoto. Ele trabalha sozinho. A case trouxe para o Brasil em 2018, se não está enganado, o trator autônomo, que ele é controlado remotamente. Esse aqui é possível também. Ele tem a gabina para o operador, mas ele trabalha sozinho. Mas de que adianta tanta tecnologia se o produtor não estiver preparado para utilizá-las? E elas podem ser nos mais variados setores da agricultura. Pensando nisso, a Arena Tech, um espaço montado aqui dentro da ExpoBel, preparou a palestra Incorporação à Tecnologia na Agricultura. O tema foi tratado pelo secretário estadual de Agricultura e Abastecimento, Norberto Otigara, que falou dos benefícios e desafios da tecnologia no campo. Quanto mais cedo estiver preparado para perceber e participar, melhor, porque elas trazem e devem trazer sempre redução de custo, menor requerimento de insumos, aumento de eficiência, maior produtividade. Enfim, o objetivo é fazer sobrar mais do bolso, ter um trabalho menos penoso. Eu quero dar uma visão de como é que anda isso e quais são as nossas chances de crescimento Paraná-Brasil nesse mundo do alimento, dessa demanda crescente, nessa oportunidade para o Brasil de participar mais ativamente do comércio mundial. A palestra foi a primeira de uma série de cinco que serão realizadas no espaço da Arena Tech, dentro da programação da 29ª ExpoBel. Está dentro do programa de ciência e tecnologia do município. E dentro desse programa tem a questão da disseminação do conhecimento. É trazer pessoas com experiência, convivência na área, das diversas áreas de conhecimento, para que possa transmitir o que está acontecendo em cada espaço.